Silvio Santos Quem nunca ouviu falar de Silvio Santos? O famoso Silvio é uma das personalidades mais conhecidas pelo público brasileiro. Tão conhecido que já foi até candidato à presidência da República de nosso país em 1989. Por trás do sorriso e todo o carisma que alegra as tardes de domingo de milhões de brasileiros está um dos mais talentosos empreendedores da história do país, que soube, como poucos, explorar o potencial da economia popular e dos meios de comunicação de massa para criar um império empresarial que envolve além do SBT, empreendimentos ligados aos ramos imobiliário, hoteleiro, financeiro, cosmético, entre outros. De uma adolescência como camelô até o mega empresário que se tornou hoje, Silvio é um exemplo de sucesso, de quem soube desde muito cedo. Enxergar e aproveitar as oportunidades na vida, superando as adversidades com muito trabalho, dedicação e competência. Silvio Santos vem aí! Veja aqui algumas das maiores citações de Silvio. Não me arrependo de nada. Posso dizer que não levei a vida. A vida é que me levou. Eu nunca fiz planos. Pare de se importar com as opiniões alheias. Se eu ouvisse tudo o que me diziam, não teria conseguido deixar de ser camelô para me tornar banqueiro. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso na minha consciência. Quer ter paz, sucesso e ser feliz? Não fale da sua vida para ninguém. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Brasil é um país novo em que um camelô, com sorte e talento, pode subir muito. Eu só acredito, vendo. Para alcançar os seus objetivos como empresário, basta que administre bem o negócio, tenha bom senso e deixe a vaidade de lado. Assim os resultados virão naturalmente, não tenha dúvidas. Quem quer se meter em qualquer tipo de negócio, não deve se preocupar com os elogios ou com as críticas. Quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Só saberá subir na vida quem tiver a humildade de descer quantas vezes forem necessárias. Só não consegue alcançar o seu objetivo, aquele que não tem os pés no chão. Tudo na vida precisa de luta para ser alcançado. Não posso esquecer minhas origens de camelô. Quase tudo que sei sobre público, aprendi com um domador de circo. O público é como um leão, se você tiver medo, ele te devora. Quero topo, faço qualquer coisa para chegar lá. Até dançar ruba vestido de havaiana, se for preciso. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior que a perna, quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis, todas as coisas têm que ser lutadas. Se você administrar bem a sua empresa, com os pés no chão, se fizer aquilo que a sua intuição manda, e usar bem o bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Eu luto pela sobrevivência do meu grupo, e não para a minha vaidade, para a minha grandiosidade, para o meu poder. Desde a época em que eu era um camelô, já me via como empresário, pois tinha uma equipe de três funcionários. O primeiro me avisava quando o rapa ia chegar, o segundo cuidava do estoque, e o terceiro se passava por um interessado pelos produtos para chamar a atenção dos clientes. quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. Quando conquistar uma coisa fácil, desconfie, pois ela não é tão fácil como parece. Nós aqui não temos nada, nós somos administradores, porque tudo aquilo que nós fazemos, fica. Então a gente não é dono de nada. A gente administra aquilo enquanto Deus está permitindo em nossa vida, porque depois que a gente for embora, tudo fica para outro administrar. Ganha-se dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, as citações de Silvio Santos te inspiraram? Deixe aqui embaixo nos comentários qual a melhor frase na sua opinião. Por favor, clique em gostei, inscreva-se no canal, e ative o sininho para maiores novidades. Isso ajuda muito a gente. Qual outra personalidade você gostaria de ver aqui no nosso canal? Diga aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima!